Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta... Opa, esqueci de colocar o nome da coletânea. Na coletânea, temática de hoje só com relatos que não foi dessa vez. É uma coletânea até divertida e já estamos na parte 4 desse tipo de relatos aqui. Que são aqueles relatos que a pessoa acha que é algo sobrenatural que está acontecendo, mas a hora que vai ver lá, não é, não foi dessa vez. Ok? Então, vamos ver esses relatos. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Não se esqueçam de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Então, bora para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Fantasma ou bandido? É um moço que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é fulano. Pode me chamar de fulano. Sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo, daquelas bem tranquilas onde nunca acontece nada. A violência é quase inexistente e a gente passa o dia inteiro com as portas escancaradas, entrando e saindo de casa sem a preocupação de ser assaltado, assim, nunca. Bom, em 2010, eu conheci a minha esposa online. Ela mora em Fortaleza e eu me mudei para lá. A cidade de Fortaleza é conhecida por sua incidência de violência e a minha esposa foi criada na base do medo. Saia de casa olhando antes pelas câmeras de segurança, para ver se tinha alguém na calçada. Todas as portas e janelas de casa com grades. Cadeado em todo lugar. Andar a pé na rua não era uma opção para lugar nenhum. Tinha uma bolsa falsa para o ladrão no carro. Dava voltas e voltas no quarteirão antes de entrar na garagem. E mais um monte, assim, de rituais que nunca nem passava na minha cabeça de caipira da roça. Quando nos casamos, em 2012, ela conseguiu um emprego fora da cidade. Num porto a 70 quilômetros de Fortaleza. Inicialmente, ela ia e voltava todos os dias. Mas ficou cansativo e decidimos nos mudar para lá para aliviar essa distância. Adorei, porque nunca me adaptei em cidade grande, né? Bom, moramos inicialmente em um condomínio fechado, porque ela ainda tinha medo de morar em casa, assim, na rua. Mas depois de quase um ano, já mais confiantes, resolvemos alugar uma pequena chácara. A chácara ficava numa rua com cerca de cinco casas ao redor. Em frente ficava um grande terreno baldio. E ao lado, uma casa cujos donos moravam em Fortaleza e vinham somente aos finais de semana. A frente era fechada com um muro e um portão de ferro vazado, de onde se vislumbrava a rua. A janela lateral do quarto dava vista para esse portão e era uma veneziana móvel. Passamos o dia todo fazendo a mudança. Contamos com a ajuda de uma das vizinhas, que era caseira da chácara. Por volta de dez e meia da noite, exaustos, estávamos fechando a casa para dormirmos lá, né, pela primeira vez. E foi então que eu vi, pela grade vazada do portão, um rapaz, meio suspeito, na calçada. Eu não sou de desconfiar assim das coisas, mas a postura dele me pareceu bem suspeita. Inicialmente não falei nada para minha esposa, porque ela fica em pânico com qualquer coisa. Passei pelo interior da casa, cheguei até o quarto e olhei pela veneziana. O rapaz ainda estava na calçada. Tive a impressão de que ele olhava para dentro da casa, parecia que estava no telefone. Foi aí que tive que contar para ela. Expliquei o que eu vi, ela viu também, ficou em pânico, como eu imaginava, e eu decidi ir lá tirar satisfação. Mas quando destranquei a casa e até chegar ao portão, não havia mais ninguém na rua. Nós, cansados por conta da mudança, mas em razão do medo e da desconfiança, resolvemos chamar a polícia. Ligamos no 190, mas a rua não tinha nome, e a casa não tinha número. Fomos transferidos para umas três centrais telefônicas, até acharmos algum policial que entendesse, pela nossa explicação, onde é que a gente morava. A polícia chegou já mais de meia-noite. Nesse tempo, minha esposa ouvia barulhos vindos da casa vizinha, a que ficava vazia. Ela desconfiou que o bandido havia chamado outros pelo telefone, e estava escondido naquela casa ao lado, com eles. Ela ouvia até a conversa deles através do muro. Contamos para a polícia. Eles subiram para ver pelo muro. Nós não víamos nada. Um policial desconfiou que poderia ser um bandidinho local, conhecido deles. Resolveram ir até a casa dele. Ficamos aguardando. Novamente, ela ouviu barulhos, conversas e movimento na casa vazia. Ouviu barulhos no telhado. Achamos que eram passos. A polícia voltou. Não encontrou o tal suspeito. Desconfiamos que ele estivesse mesmo nas redondezas. Vasculhamos o terreno baldio em frente e nada. Por volta de três horas da manhã, a polícia desistiu. E ficamos lá. Só o pó da rabiola, exaustos, tensos e arrependidos da mudança. Prontos para desistir e voltar para o condomínio. Estávamos certos de que, se não era mesmo um bandido, só podia ser uma assombração. Quando amanheceu, saímos para trabalhar e encontramos o marido da vizinha, que era caseira. Comentei com ele todo o rebuliço da madrugada. E ele, muito simples, disse, Ah, era umas 10h30, eu fui fechar meu portão, vi um menino aí na sua calçada. É filho da fulaninha que mora ali atrás. Ele tem uma namorada. E o único lugar que tem sinal do celular dele é aí na sua calçada. Todo dia ele senta aí para ligar para ela. Nossa, foi um alívio tão grande. A minha esposa relaxou de uma tal maneira que nunca mais teve essas crises de pânico, apavorada com bandidagem. Moramos um ano nessa casa e foi ótimo. E esse foi o meu relato sem assombração, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, que bom, não era nem bandido, nem assombração. Mas e os barulhos na casa vizinha? Será que tudo foi, assim, pelo medo? Qualquer barulhinho que a cabeça já fazia que, nossa, são passos, são pessoas entrando na casa do lado. E, na verdade, não estava acontecendo nada. O medo fez criar aquela história toda na cabeça, né? E, na verdade, era só o filho da vizinha tentando falar com a namorada ali na frente. Olha só, gente. Pois é, então, é o que eu falo. No final, teve um esclarecimento. Chegou num ponto, né? Mas e se não tivesse? Se o vizinho não estivesse lá essa noite, eles iam passar muito tempo, ou a vida inteira achando que ou era um ladrão mesmo, que escapou, ou era uma assombração, né? Por isso que eu falo, se a gente vai um pouquinho mais a fundo investigar muitos casos, a gente acaba vendo que não foi dessa vez. Mas vamos para o próximo relato. Que se chama Não Foi Dessa Vez. É uma moça que nos conta. Oi, Ana. É uma alegria poder dividir o meu primeiro relato contigo. Me chamo fulana, tenho 24 anos, sou professora, cristã, casada, e, bem, tenho que admitir, sou um tanto medrosa. Qualquer ruído, e o meu coração parece que vai sair pela boca. O medo. Vamos para o momento épico na cozinha. Há alguns meses, estava eu lá, toda atenta, após ouvir os seus relatos, né? Lavando aquela pilha de louça. Terminei essa tarefa titânica, e do nada, a lixeira lá, quietinha, sobre a pia. A lixeira, que estava quietinha, resolveu se aventurar em direção à parede. Quase fiz o número de dança no susto, assim, sabe? Eu juro, gente. Na hora, eu chamei meu marido. O Zé. Ô, Zé! É isso? Não? Na hora, eu chamei meu marido. O Zé. Acho que é isso. E contei o ocorrido, como se fosse a coisa mais aterrorizante do universo. E eu já sei o que aconteceu, aposto. Ela estava falando louça, né? A lixeira ali em cima da pia. Pia molhada. Bom, Meu coração parecia querer competir com os tamborins de uma escola de samba. E adivinha o que fizemos? Sim, o clássico movimento de todo crente assustado. Corremos para uma oração digna de filme. De mãos dadas, diante da pia, expulsamos qualquer possível mal, e clamamos pela proteção divina. Mas a vida nos reserva surpresas, não é mesmo? Bom, passou um tempo. E dias atrás, lá estava eu, em um déjà vu, na cozinha, lavando a louça tranquilamente. E sabe o que aconteceu? Não só a lixeira, mas também um pote, decidiu se juntar ao movimento. Foi então que eu caí na real. A pia estava toda escorregadia, devido ao sabão em barra. Daquele tipo super eficiente, para deixar tudo mais limpo. E é claro, escorregadio. Sem contar que a pia tem uma inclinação perfeita, para esse tipo de deslize. Que situação! Eu só consigo imaginar a cara de Jesus, ouvindo a nossa fervorosa oração, expulsando todo o mal, quando na verdade era só o sabão. Ai, meu Deus, essa foi boa. A cara de Jesus, assim, querida. Presta uma atenção. Calma lá, presta uma atenção aí. O que está acontecendo aí? Não tem nada a ver com isso, não. Ai, meu Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que um copo está andando sozinho, quando a pia está molhada, e você põe um copo com a boca para baixo, ou um pote mesmo, alguma coisa assim, a própria água ali, na pia, muitas vezes vai fazer ele se deslocar. Ele vai andar sozinho. Eu já vi copo andando sozinho, em cima da pia molhada. Mas é por conta disso, da água ali na pia e tudo mais. Ele dá uma deslocada ali. Não é fantasma. É física. Então, né? Mas, de repente, vamos ver. Se a pessoa não chega nessa conclusão, é o que eu sempre falo aqui, não vê lá se, nossa, é o sabão e tal. Ela vai sair por aí contando que a lixeira e depois o outro se mexeu sozinho em cima da pia. Só que a gente não vai saber o detalhe, né? Do sabão, do não sei o que. Se bem que, ao contar que estava lavando louça, a pia é molhada e as coisas ali em cima, a gente já... Bah, tá. Então, isso pode ser o movimento por conta da água, do sabão, né? Próximo relato. Correria no velório. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulano. Aqui estou eu mais uma... Aqui estou mais um dia... Não. Aqui estou eu mais uma vez para compartilhar mais um relato. Vou transportá-los para os idos de 1910. numa fazenda isolada. Eis que um senhor solitário foi encontrado, já morto, ainda sentado na cadeira da cozinha. Devido ao tempo que se passou desde a morte, foi um tanto complicado estender o corpo para colocá-lo no caixão. Ele já estava rígido, né? Pois, já estava rígido. Foi necessário amarrar algumas partes do corpo a uma tábua para facilitar o transporte. E então iniciaram os preparativos para o velório. Minha mãe conta... Vou dar um intervalo aqui. Minha mãe conta que não sei quem lá que morreu no sítio também, que eu acho que estava meio entrevado na cama, sabe? Com as pernas dobradas. Quando morreu, para colocar no caixão, dizem que também tiveram que meio que sentar e dava para escutar os creques, assim, para esticar, para poder caber no caixão. Ai, isso é uma situação. Continuando aqui. Conforme era costume naquela época, em certos lugares, decidiram beber o morto, entre aspas. Ou seja, derrubaram a parede de pau... Beber o morto é beber no velório. Acho que é isso. Derrubaram a parede de pau a pique que separava a cozinha da sala e expuseram o caixão ali mesmo. Era assim, né? O senhor não era tão conhecido assim, mas quando se trata de bebida, né? O povo comparece. Não importa se é para nascimento, batizado, aniversário, natal ou velório. Qualquer coisa muda. Vamos beber, então. Vamos beber. E aí, você nem conhecia o morto, mas tem bebida, mas então, vamos lá. Ou pão com mortadela. Bom, porque nos velórios sempre... Não sei aí, mas tinha pão com mortadela, sabe? Eu adorava comer nos velórios. Mas vamos lá, continuando. Então, se tratando de bebida, o povo comparece. Então, o cômodo ficou razoavelmente cheio de gente. Agora, aqui vem a parte interessante. Com a bebida circulando, em certo momento da noite, do nada, o defunto simplesmente se sentou no caixão de uma vez só. Vá! Foi um alvoroço generalizado. Todos ficaram atordoados com a cena inusitada. Foi um rebuliço. As pessoas tentaram fugir dali ao mesmo tempo. Um verdadeiro motim. O resultado? Parte da parede veio abaixo, já que a pequena porta e janela não foram suficientes para dar vazão a tanta gente em fuga. Após o caos inicial, quando a poeira abaixou, alguns corajosos voltaram para verificar o corpo e descobriram o que causou o alvoroço. O pano que usaram para amarrar a parte de cima do corpo havia se soltado. Como a parte de baixo ainda estava presa, o tronco veio para cima. Nada de sobrenatural. Apenas um contratempo constrangedor. Mas esse acontecimento assombrou muita gente por vários anos. Dizem até que alguns pararam de beber depois desse episódio. Ana e assombrados, se fossem vocês, como reagiriam a algo tão inesperado? E é isso. Espero que tenham gostado desse relato. Um beijo para você, obrigada. Olha, confesso que eu ia ser uma daquelas que estava pulando a janela, provavelmente. Não sei, gente. Não sei a minha reação, mas o susto ia ser bem grande ao ver a pessoa sentar no caixão, gente. Olha, falando aqui. A Siri está falando comigo. Para quem o quê? Não estou falando contigo, Siri. Me desculpa. Muito obrigada pela atenção. Mas eu estou falando de um... Não é para ninguém. Para quem o quê? Nada. Desliga. É, bom. Então, não sei o que eu falei aqui, que ela ativou e está querendo saber para quem. Eu só não entendi como é que o corpo sentou. Que tecido é esse que fez o tronco subir, gente? Soltou? Mas... Ah! Ah, entendi. Entendi agora. Espera aí. O homem foi encontrado morto sentado, né? Sentado nessa posição aqui. Tronco e pernas. E aí, tiveram que esticar ele, amarrar, vamos dizer, ele esticado para ele ficar deitado no caixão. Mas ele estava com rigidez. Aí, amarraram ele, assim, tipo, a perna e o tronco para ficar no caixão, assim. E a parte do lençol que amarraram, a parte de cima, soltou, fazendo com que ele, igual um pedaço de madeira tenso, assim, voltasse. E aí, ele sentou. Porque era essa posição que ele estava em rigidez, que ele morreu sentado. E aí, ele voltou. Gente, acontece isso mesmo? Tipo, um estilingue, o homem... Ai, maca, tá... Ai, meu Deus. Não pode rir disso. Ai, que situação. Sim. Nossa, eu fico imaginando um morto e... E depois, será... Ai, meu Deus. Minha mãe conta que no sítio aconteceu isso também. Eles estavam velando, porque naquela época eu velava em casa. E não era nem no caixão ainda. Era num... Colocava o corpo deitado numa esteira, no chão. Enquanto eles estavam velando, os homens iam fazendo o caixão, batendo a madeira, pegando, fazendo na hora. O caixão, enquanto a pessoa era velada ali numa esteira, no chão. E aí, esse homem morreu, né? Foi dado como morto. Colocado, lá fazendo velório, fazendo caixão e não sei o que lá. E turma bebendo também. E esse homem, de repente, sentou no chão. Aí, foi a mesma coisa. Aquele gente correndo pra tudo quanto é lado e tal. E aí, nesse caso, eu não lembro se foi meu avô ou meu bisavô que estava no velório desse homem. E ficou lá. Foi um dos corajosos que não saiu que nem doido correndo. Ficou. Só que, no caso, ele estava vivo. Né? Ele sentou e falou o que ele viu. Ele teve uma experiência de quase morte. Porque era no sítio, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele parecia morto. À vista dos leigos ali, não sei, né? E ficou muito tempo naquele estado, realmente. Só que ele voltou. E aí, ele contou a experiência de quase morte, né? Hoje a gente sabe que é uma experiência de quase morte que ele teve. E voltou. Ali no velório dele. E viveu mais uns 10 anos. Meu avô ou bisavô contava, né? Minha avó contava, na verdade. E o que aconteceu com esse homem? E aí, foi esse alvoroço aí, né? Mas imagina, qualquer um, gente, você está num velório, já é tenso o negócio, né? Aí, que nem aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Você sai correndo, né? E eu não sei se ia ficar ali, ia cair no chão, ia tomar um sustão primeiro. Depois você vê o que aconteceu. Próximo relato. O mistério das portas. É uma moça que nos conta. Olá, Ana querida, sou a fulana, mas a partir de agora vamos fingir que o meu nome é fulana. Sempre fui fascinada por coisas sobrenaturais. Outras dimensões, fantasmas, alienígenas, todo esse pacote. Por conta disso, sempre busquei evidências de qualquer um desses fenômenos. Eu leio livros, acompanho diversos canais sobre o tema, inclusive o seu canal. Sempre tive o sonho de enviar um relato pra você, mas infelizmente nunca aconteceu nada de anormal. Sniff, sniff, né? Bom, no entanto, nos últimos dias, algo me deu um fio de esperança pra mandar um relato. Pensei, agora vai, vai sair o meu relato. Eu moro sozinha com as minhas duas gatinhas. Bigu e Macumba. Nome das gatas. Sim, minha gata preta se chama Macumba. Ela é linda, toda pretinha e deve pesar uns 5 quilos. É bem gordinha. Sim, e isso é relevante. Apesar de morar sozinha, minha casa fica ao lado da casa da minha mãe. Então, se houver qualquer barulho em casa, ela ouve. Eu sempre fecho todas as portas da minha casa antes de dormir, incluindo as portas dos quartos, que são dois. Mas estava com a impressão de que as portas amanheciam abertas, mesmo após eu jurar que as fechava. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, até que minha mãe me contou que ouviu uma porta bater de madrugada. Estranhou, já que me conhece bem e sabe que eu fecho tudo antes de dormir. Comecei a prestar mais atenção e, acredite ou não, eu fechava as portas e elas amanheciam abertas mesmo. Mulher, já pensei em assombração, né? Invasão alienígena, todo tipo de coisa. Descartei a possibilidade de invasão humana, já que nada estava faltando em casa. Meu Deus do céu, que felicidade! Finalmente poderia contar um relato! Só faltava descobrir quem estava abrindo as portas. Já imaginei logo um famoso fantasma. Mas... Chego em casa uma noite, carregada com sacolas do mercado. As gatas estavam todas felizes, correndo de um lado para o outro, cheias de energia. E a gata preta, macumba, passou por... Passou por entre as minhas pernas como um foguete. Entrou no corredor onde ficam os quartos. Deu um salto na porta e se pendurou na maçaneta. A porta abriu com tudo, fazendo um barulho super alto. Ana, acredita que era aquela sem vergonha se fazendo de fantasma? Eu juro que pude ouvir a voz do Matheus dizendo... Não foi dessa vez! Então é isso, Ana e Assombrados. Rendeu um relato, mas foi um relato de... Não foi dessa vez. Ai, um beijo para você, muito obrigada. Olha lá, está vendo aquela coisa? Se a gente não vê, não acredita. E o gato abre a porta, puxando... Aprendeu a bonita. Aprendeu a abrir porta, pulando na maçaneta. Por isso que é bom ter gato. Porque ai você escuta as coisas de noite em casa e fala... É o gato! Ixi, é o gato! Você não quer nem saber se é ou se não é. Mas no seu cérebro você vai falar que é o gato para ficar mais tranquilo. O duro você fala que é o gato e diz... Olha, o gato está dormindo do seu lado. Ai, complica. Então, não é o gato. Mas, nesse caso, dessa vez, foi a bonitinha da gatinha gordinha que estava abrindo as portas. Ai, ai. Está vendo? E se ela não vê a gata, ia chegar um relato de que as portas amanheciam abertas. E ai a gente ia... Não é que ela está mentindo, mas não viu até o fim. Não viu o que causava aquilo. Por isso que é interessante as câmeras de segurança. A gente não tem assim... Hoje mais hábito de ter câmera dentro de casa, essas coisas, né? Mas é interessante. Há certos registros. Bom, próximo relato, então. Não era fantasma. Quase matei a velhinha de susto. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Ok. Olá, pessoal. Meu relato é daqueles que, no final, você se pergunta. Por que isso aconteceu? Era dia de finados. E decidi ir com a minha mãe e com a minha irmã ao cemitério para visitar o túmulo do meu pai. O cemitério por fora parecia mediano, mas por dentro é labiríntico. Facinho de se perder. O cemitério é extenso, com seu ponto mais alto no topo de uma grande ladeira. No caminho, nos perdemos enquanto tentávamos encontrar o túmulo, que ficava no meio do cemitério, na parte em que começava a subida da ladeira. Os túmulos eram próximos e o caminho estreito. Naquele dia, como de costume, o cemitério estava cheio, mas à medida que nos aproximávamos do final, tornou-se cada vez mais deserto. Quando saímos do corredor onde ficava o túmulo do meu pai, comecei a sentir uma presença atrás de mim. Sabe aquela sensação de que alguém está por perto? Mesmo sem ver, você sente? Eu olhava para trás, mas não havia ninguém. Na época, eu ainda era uma criança, tá? E comentei com a minha mãe a respeito disso. Ela disse que era tensão por estarmos naquele local. Então, decidi ignorar. Porém, durante todo o trajeto de saída, eu olhava para trás e continuava sem ver ninguém. Beleza, pensei eu na época, né? Bom, viramos em outra direção e novamente eu senti aquela presença. Resolvi olhar e, para minha surpresa, eu vi uma senhora muito branca, aparentando ter uns 70 anos, segurando um buquê de flores. Gente, eu gritei feito uma doida. Minha mãe se virou apavorada. Minha irmã, ainda criança, chorou. E a idosa começou a tremer, falando, Credo, criança, eu estou viva. Jesus misericordioso, o que foi isso? O meu grito foi tão alto que pessoas de várias direções vieram ver o que havia acontecido. Até hoje, minha mãe diz que eu quase matei a pobre daquela idosa do coração. Mas, cá entre nós, ela tinha a mesma cara de aparição, vai? Esse foi o meu relato de vergonha alheia. Não, no caso, vergonha mesmo, né? Quanto à presença que senti atrás de mim, até hoje eu não sei se foi algo sobrenatural ou apenas nervosismo mesmo, como a minha mãe disse. Já a idosa, coitada, essa eu quase mandei para outro plano com o susto que eu dei. Quase que fez ela virar fantasma mesmo. Ai, gente, mas será que não era ela já andando por ali em algum túmulo? Então, uma coisa é que você sentiu alguém atrás. Será que já não era ela? Né? Sei lá, se está indo para cá, andando mais ou menos na mesma direção, né? Sei lá. É, só que meio que coincidentemente se escondendo, né? Tem esse negócio aí, sei lá, da presença. Talvez a presença você realmente tenha sentido de alguma coisa invisível. Mas calhou da senhora estar ali e ser viva, né? E tomar o susto. Coitada. É, mas eu estou viva. Ela falou, credo, eu estou viva. Não sou a sua versão. Mas que parecia, parecia. Pois não parece, né? Ai, criança, eu estou viva. Pois não parece, como diz o Chaves. Bom, próximo, então, e último relato de Não Foi Dessa Vez. Vi o espírito do meu ficante. É uma moça que nos conta. Deixa eu só ver aqui. Ok. Olá, Ana. Essa história aconteceu comigo, infelizmente. Hoje dou muitas risadas, mas na hora me gelou a espinha. Enfim, vamos ao relato. Eu sou uma fulana de 26 anos. Quando eu tinha 16, conheci um rapaz mais velho. Se não me falha a memória, ele tinha 28 anos. Como era de se esperar, uma adolescente inexperiente se apaixonou perdidamente em apenas duas semanas de envolvimento. Eu jurava ter encontrado o príncipe encantado, o pai dos meus filhos. Já imaginava onde passaríamos a nossa velhice após a aposentadoria. Como disse, estava envolvida com ele por duas semanas. Tínhamos alguns amigos em comum e então, um dia, meu conto de fadas desabou. Um amigo veio até mim chorando muito, dizendo que o meu príncipe havia morrido em um acidente de moto. Obviamente, eu chorei muito abraçada a esse amigo. Pedi que me dissesse onde seria o velório, pois eu queria me despedir. Mas ele disse que eu não poderia ir. O acidente o machucou muito e, por isso, o caixão ficou fechado, devido à gravidade dos ferimentos. A família havia realizado um velório rápido e o enterrado no mesmo dia. Bom, dois meses se passaram e eu senti uma grande vontade de ir a uma pastelaria ali no bairro dele. Para não ir sozinha, chamei minha irmã mais nova. O local trouxe muitas lembranças dele. Enquanto observava tudo, lembrava de quando íamos lá, passei os olhos pelo salão com peso no peito. Olhei para trás e vi, sentado atrás de mim, o fulano, o príncipe, com a mesma camisa que eu tinha visto pela última vez. E pensei, meu Deus, o espírito dele está aqui comigo. Veio me dizer algo. Fiquei olhando para ele, esperando que falasse sobre estar além, como era, né? Estar além, aguardando a minha vez de partir para ficarmos juntos. Até que percebi uma moça vindo do banheiro e sentando-se à mesa na frente dele, bloqueando a minha visão. Foi aí que reparei na expressão espantada dele, olhos arregalados, rosto vermelho. A camisa era apenas uma coincidência. Quando entrei, não reparei nos rostos das pessoas que já estavam ali sentadas, então demorei a vê-lo. Com certeza, ele preferiu dizer que morreu a terminar tudo comigo. Deve ter percebido o quanto eu estava emocionada com ele. Talvez com medo de eu fazer um escândalo, chorar e recusar o término. Inventou tudo aquilo. Na pastelaria, percebi a verdade. E pensei, bom, pelo menos agora sei onde comer um bom pastel. Comi ali mesmo, conversei animadamente com a minha irmã e não disse nada. Nem para ele, nem para o amigo que fez uma encenação digna de um Oscar comigo. Não falei nada, porque sim, eu estava emocionada. Mas porque achava que era correspondida, né? Quando percebi que ele foi um canalha, simplesmente segui meu caminho e aprendi uma valiosa lição. Não existem príncipes encantados. E esse foi o meu relato de não foi dessa vez. Gente do céu, o cara inventou que morreu para não terminar com ela. Será que ele ficou tão assustado, eu acho, com ela querer passar a velhice já do lado dele. Meu Deus, inventou que tinha morrido. Ai, ai, ai. E ela achando que estava vendo o espírito dele querendo se comunicar. Gente do céu, cada história. Que é muito interessante também, né? Muito legal. Bom, se você tem um relato desse, onde achou que estava passando por uma situação sobrenatural e de repente ali descobriu que não era, que não foi dessa vez que você passou por uma situação sobrenatural, manda o seu relato para a gente. A gente faz uma parte 5 desta temática. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham se divertido dessa vez um pouco. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.